Tinha um certo rapaz, o nome dele é Barak. Olha só, Barak foi até Débora pedir ajuda. Falou assim, Débora, eu estou muito preocupado, eu estou com muito medo. Olha só aqui, olha só ali, presta atenção. Eu estou com muito medo. O exército inimigo vai enfrentar a gente e eles são muito fortes. Eu acho que a gente não vai conseguir. E aí Débora, que estava lá sempre disposta a ajudar o povo, ela falou assim, calma, Barak, não precisa ficar com medo. Sabe por quê? O papai do céu vai ajudar você. Você vai vencer essa guerra. E Barak falou assim, olha, os soldados inimigos são muito fortes e eles vão nos derrotar, eu não vou conseguir vencer. Débora falou, vai sim, o papai do céu é muito mais forte que esse povo e ele vai ajudar você, Barak, vai lá que vocês vão conseguir. E aí Barak se encheu de força, ficou fortão assim e falou assim, o papai do céu está comigo. Se o papai do céu está comigo, eu vou vencer. E aí ele foi, e aí, perca, ele foi lá junto com o povo lutar contra um exército lá inimigo. E sabe o que aconteceu? O papai do céu encheu eles de força, eles ficaram fortão assim e foi com a espalha, pá, 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 saiu matando todo mundo e derrotou o povo e voltou, ó, vencedor. E aí ele chegou para Débora e falou, Débora, você tinha razão. E o papai do céu nos ajudou, nós somos vencedores, nós vencemos a guerra. E aí eles cantaram, dançaram, ficaram muito felizes. Vamos cantar também? Vamos cantar? Vamos fazer palma e louvar a Jesus por essa vitória? Vamos, vamos cantar. Vamos louvar o papai do céu. Estão me levando de um pouquinho? Certo. Seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. É porque é música nova. É porque é a música. Vamos. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. E aí? Glória a Deus? Glória a Deus! Amém! Vencimos! Vencimos a batalha! Glória a Deus! Jesus nos ajudou! Amém! Amém? Vamos agradecer agora o papai do céu? Vem, 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 vem. Vem, Rafaquinha, vamos agradecer agora. Muito obrigada por essa vitória que o Senhor nos deu. Amém! Obrigado por cuidar de mim o tempo todo. O tempo todo. Abençoa os meus coleguinhas. Meus coleguinhas. Abençoa o papai. Abençoa o papai. E a mamãe. E a mamãe. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por tudo. Por tudo. Amém! Amém! Amém!